Olá, eu sou a Maria Franco e nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo completo aqui na tela do meu computador de como criar um site, então ter uma hospedagem e um domínio na Hostinger. Eu vou mostrar também no final desse vídeo como você consegue acelerar muito a criação do teu site, então você que quer ter uma estrutura própria de afiliado ou você que quer ter o teu site para divulgar o teu produto, essa dica vai economizar muito tempo e vai deixar o teu site com uma cara super profissional em segundos. Então fica até o final do vídeo que vem coisa boa por aí para ajudar você. E se você não é inscrito ainda no canal, aproveita aí para se inscrever, deixar o teu like, porque toda semana eu compartilho um vídeo como esse para ajudar você aí na tua jornada. Agora, bora aí para a tela do meu computador. Hoje eu utilizo a hospedagem da Hostinger para criar a minha estrutura própria de afiliada e também utilizo a Hostinger para divulgar os meus produtos aí como produtora. Então, independente de você ser afiliado ou de você ter o teu próprio produto, indico muito a Hostinger porque eu uso, tenho muitos sites aí e eu vou mostrar o passo a passo de como você faz para criar o teu site também utilizando a Hostinger. E eu tenho um cupom de desconto aí para quem tiver interesse em ter ali a hospedagem da Hostinger. Para você conseguir esse cupom máximo de desconto na Hostinger, é só você vir aqui em www.hostinger.com.br barra mariafranco. Eu vou deixar o link embaixo desse vídeo junto com o cupom, tá? Aqui coincidiu de estarmos aí em época de Black Friday, então os preços estão muito mais agressivos, mas, resumidamente, você pode escolher aí entre os planos da Hostinger. Você que está começando aí, quer criar o teu primeiro site, eu hoje, na minha estrutura de afiliada, tenho múltiplos sites porque eu divulgo múltiplos produtos para vender na internet como afiliada. Mas eu indico aqui para começar o premium ou o business, e eu vou te explicar por quê. Dentro desses planos premium ou business, os dois vão te atender perfeitamente bem, você pode colocar até 100 sites dentro da tua hospedagem da Hostinger, ou seja, você consegue ter múltiplos domínios dentro da mesma hospedagem. E aqui, o que muda, basicamente, um do outro, são pequenos detalhes, tá? Aqui, nesse plano business, ele tem um backup diário, quanto que aqui, nesse outro plano, o backup, ele é semanal, tá? Mas os dois vão te atender super bem, eles têm certificado grátis, você ganha um domínio grátis na compra da hospedagem, então qualquer uma das opções vai te atender perfeitamente bem. Depois que você fizer a escolha do teu plano, você vai clicar aqui em escolher plano. Obviamente, os preços podem variar, estamos numa semana de Black Friday e os preços estão mais agressivos, mas com o cupom de desconto que eu disponibilizo para você, o preço fica muito melhor. Então, você vai clicar em escolher plano. O cupom de desconto que eu disponibilizo, e que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, é válido apenas para hospedagens aí, né? Para assinaturas de 12, 24 ou 48 meses. Então, digamos que você escolha 12 meses, tá? É muito barato frente a tudo que a Hostinger te entrega. E, particularmente, agora, realmente, minha visão como consumidora, o que eu gosto muito da Hostinger, além de toda a estrutura e a facilidade de utilizar o site, de comprar domínios baratos, de hospedar esses domínios com sites rápidos, é o suporte da Hostinger. Toda vez que eu preciso de alguma ajuda, eu entro lá no chat e, em cinco segundos, eles resolvem os meus problemas. Então, recomendo muito, não só pela funcionalidade da Hostinger, mas também pelo suporte que eles dão aí aos consumidores. E aí, depois que você selecionar o período aí que você quer contratar essa hospedagem, lembrando que você ganha um domínio grátis na contratação da hospedagem, você vai clicar aqui em tem um cupom de desconto e você vai digitar Maria Franco. É importante você clicar no link aqui embaixo do vídeo, entrar através desse link para aí colocar o desconto para ele ser aplicado, tá? E aqui já vai ter um baita desconto com o cupom que eu entreguei para você nesse vídeo. Depois você clica aqui em continuar e aí, basicamente, você pode entrar na sua conta com o teu Gmail ou criar uma conta nova para conseguir efetuar o pagamento aí da tua hospedagem. Depois que você preencher as tuas informações, você vai clicar aqui em continuar e aí você vai para as opções de pagamento. Assim que você entrar dentro aqui da hospedagem da Hostinger, como eu falei, você tem direito a um domínio grátis, ou seja, você já pode pegar aí o domínio que você quiser que fizer sentido para o teu negócio, seja você um afiliado ou seja você uma pessoa que trabalha aí com vendas online e quer potencializar e divulgar as vendas do teu produto. Aqui você vai vir em resgatar domínio e aqui você vai digitar o nome do domínio que você quer. Então, é domínio Maria Fran. E aí você vai ver a disponibilidade e vai estar de forma gratuita aqui para você conseguir resgatar esse domínio, tá? Então, é importante você pensar o que faz sentido aí para você. Se é um .com, se é um .org, .net e assim por diante. Eu gosto muito de domínios .com porque eles tendem a passar mais credibilidade ou um domínio .com.br. Mas, já adianto, o que eu gosto muito da Hostinger é que se você quiser comprar domínios adicionais, você pode vir aqui em comprar um novo domínio e tem domínios muito baratos para você comprar. Então, vamos colocar aqui, domínio Maria Franco. Então, tem domínios aí que você pode comprar a partir de preços muito baratos, a partir de R$2,00, R$3,00 o ano, R$6,00 o ano. Então, eu adoro a Hostinger por conta disso. Além dela me servir muito bem tecnicamente, ela também tem um preço muito acessível e muito diferenciado quando comparado à concorrência. E, dito isso, vamos continuar. Uma vez que você tiver o teu domínio, a gente vai para o próximo passo, que é criar o nosso site. Lembrando que, se você precisar de qualquer ajuda técnica, é só você clicar aqui nesse chat que eles respondem tudo na hora para você. Então, teve dificuldade em resgatar o teu domínio, teve alguma dificuldade dentro da plataforma, chama eles no chat que eles respondem na hora, super bem e sempre te ajudam. Próximo passo é vir aqui em Sites, tá? Aqui em Sites, você vai adicionar ali o domínio que você comprou aqui nessa hospedagem para a gente conseguir mexer dentro do WordPress e efetivamente mexer no nosso site, tá? Então, você vai clicar aqui em Adicionar Site e vai selecionar WordPress. Aí, você vai clicar aqui em Próximo, você pode criar um site vazio, tá? Não precisa selecionar aqui, apesar de que, se você quiser, já tem modelos pré-prontos de sites, mas vamos criar um vazio nesse momento. E aqui, você vai selecionar o domínio que você comprou. Então, selecione o domínio e aí, você vai clicar em Próximo. E aí, vai levar algum tempinho aqui para carregar e instalar o WordPress dentro aqui da tua hospedagem, nesse teu site. O WordPress vai ser a ferramenta que a gente vai utilizar para conseguir gerenciar o nosso domínio, criar efetivamente o nosso site, deixar ele bem bonito. E eu vou mostrar agora o que você precisa fazer dentro do WordPress para já ter um site funcional. E, ainda mais do que isso, eu vou mostrar como você consegue ter templates pré-prontos, gratuitos, para conseguir já botar o teu site para rodar um site que vai ficar bonito sem você ter que saber absolutamente nada sobre programação ou sobre design de sites. Esse aqui é o preview, tá? Do teu WordPress, tá? Aqui em cima, por exemplo, ó, preview. Isso aqui é só para você dar uma olhadinha em como ele está, em como ele vai ficar. Aqui também tem bastante tutorial para você aprender, mas eu vou dar uma sacada rápida que já vai facilitar a tua vida. Volta lá agora na Hostinger e eu vou te ensinar como você faz para acessar no dia a dia o teu domínio, o teu site. Você vai vir aqui em Sites, tá? Uma vez que a gente já instalou. Esse aqui foi o site que eu acabei de instalar. E eu vou clicar em Admin WordPress. E aí ele vai redirecionar para o WordPress e agora não vai estar em forma de preview, mas sim pronto para a gente mexer e criar o nosso site. Eu vou te mostrar dois passos muito simples para você já conseguir colocar o teu site no ar, tá? Então, aqui está o nosso painel do WordPress e agora você vai precisar fazer duas coisas. A primeira, você vai vir aqui em Plugins e vai vir em Adicionar Plugin. A gente vai adicionar o primeiro plugin que é chamado Elementor. Através do Elementor, a gente consegue criar páginas, editar páginas, publicar páginas dentro do nosso site, tá? E aqui eu vou vir e instalar agora. E ele vai começar o processo de instalação do Elementor. Muito importante, sempre que você instalar um plugin, você também precisa ativar esse plugin. Então, eu vou clicar aqui em Ativar e vai abrir uma tela, um pop-up aqui para mim do Elementor. Essa aqui é a carinha do Elementor. Isso aqui é uma página de rascunho, porque eu preciso sempre publicar uma página para que ela fique online, para que ela fique no ar. E para publicar, é só você clicar no canto superior ali, direito, em Publicar. A minha telinha está aqui em cima, mas tem ali o botão para você fazer isso. Para quem manja de design ou para quem quer se aventurar em criar sites próprios ali do zero, aqui tem bastante tutorial dentro do próprio Elementor para você conseguir criar os seus sites. Também tem bastante coisa no YouTube sobre design e como criar esses sites. Então, você poderia vir aqui e criar o teu site. Mas eu vou te dar uma dica de ouro aqui para acelerar muito o teu processo. Então, você que é afiliado, que quer ter a tua estrutura própria profissional ou você que tem o teu próprio produto e não quer se incomodar aqui em ficar criando página porque dá sim trabalho, o que você pode fazer? A gente vai voltar ali para a tela inicial do nosso WordPress e sempre que você quiser voltar para a tela inicial do WordPress, você vai colocar aqui o nome do teu domínio barra wp-admin, tá? Aqui, a gente vai voltar para a tela inicial e eu vou mostrar como você consegue com um plugin já ter um site pronto e bonito para só editar as palavras. A gente vai adicionar um plugin. Então, você vai vir aqui em plugin, adicionar plugin e a gente vai adicionar um plugin chamado Envato Elements, tá? Com o Envato Elements, você vai ter acesso a vários, vários, vários templates gratuitos muito legais, sites profissionais, tá? Lembrando que para instalar um plugin, você clica aqui em instalar agora e depois você também precisa ativar esse plugin, tá? Então, plugin devidamente instalado e agora eu vou ativar o meu plugin e olha só que legal o que vai acontecer, tá? Vou vir aqui em Elements, que foi o plugin que eu acabei de ativar dentro do WordPress e vou vir aqui em Prekits, tá? Então, a gente vai ter alguns kits gratuitos e olha só isso daqui. Ele já me dá cerca de 150 templates gratuitos que eu posso, com um clique, instalar no meu site. Então, olha aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só que legal. Eu acho isso muito legal. Quando eu comecei a criar sites, a trabalhar com vendas na internet, eu fazia isso. Sempre fiz isso. Então, aqui é o modelo do site que já vai vir importado, por exemplo, dentro ali do Elementor para você. Você precisa só, se quiser, editar alguma imagem ou outra. E aí você pode ver. Tem de tudo aqui, tá? Tem coisa de vlog, de blog, os sites mais profissionais, sites mais alternativos, sites de comida, sites mais tecnológicos. Enfim, muito, muito, muito legal. E aqui você pode ir passando para frente, tá? Tem uma infinidade de templates pré-prontos, tá? Que você consegue utilizar no teu negócio. Então, eu vou selecionar isso aqui só para título de exemplificação dessa aula. Então, eu vou clicar aqui em Instalar Kit e ele vai instalar. Vai demorar um pouquinho ali para processar. E agora a gente vai clicar aqui em View Kit. Aqui eu vou selecionar qual página eu quero, tá? Então, tem vários modelinhos aqui que eu posso colocar dentro ali do meu site. Mas eu vou seguir com esse. E se eu quiser colocar vários desses também na mesma página, pode ser também. Agora eu vou clicar aqui em Import Templates e ele vai começar a importar aqui. E logo a gente vai conseguir acessar e editar esse template. Então, agora o que você precisa fazer? Você vai vir aqui em cima em Páginas e aqui você vai adicionar uma nova página. Ou seja, eu posso ter múltiplas páginas dentro do meu site, tá? Então, eu vou fechar aqui e eu vou dar um título para essa página. Então, essa página pode ser tanto uma Home Page, né? A página principal, quanto uma subpágina dentro do meu site. Então, eu vou colocar aqui para Exemplificação, Teste, Aula. E você coloca o nome que você quiser. Então, digamos que é o nome do teu produto. Você coloca o nome da página com o nome do teu produto, o produto que você está divulgando e assim por diante. Aí você vai clicar aqui em Publicar para que nossa página fique pública, né? Ela vá para o ar, tá? E aí você vai clicar aqui em Edit with Elementor ou Editar com o Elementor. E olha só que interessante. Aqui embaixo vai ter aquele templatezinho, aquele plugin que a gente instalou, o Invatuelement. Então, eu vou clicar aqui em cima e aqui está aquele kit que a gente instalou, tá? Eu vou clicar em View Installed Kits e vou clicar para inserir esse template. Ele vai demorar um pouquinho ali para importar esse template aqui no WordPress. E aí você já vai conseguir mexer e mudar ali nessa página para conseguir deixar o teu site bonitão utilizando um template pré-pronto. Eu faço muito isso e isso salva bastante tempo. O teu site vai ficar com uma cara profissional sem você ser designer, tá? Aqui está com uma carinha feia. O que você precisa fazer? Vira aqui na engrenagem. Pode ser que a engrenagem esteja mais em cima, mais embaixo. Às vezes ela muda de lugar. Mas clica aqui na engrenagem. E aqui você vai vir em Page Layout. E você vai colocar aqui Elementor Canva, tá? Se não tiver escrito Elementor Canva, pode ser que esteja escrito Largura Total. Aí você coloca essa opção. E aí ele vai carregar e aí ele vai tirar esse cabeçalho aqui e vai deixar a página bem bonita para a gente ver. E olha só que massa isso daqui, tá? Então aqui eu já tenho uma carinha do meu site. Aí eu posso, por exemplo, tirar sessões. E aqui eu posso começar a editar. Curso... Posso vir aqui, ó. Curso online. Melhor curso online do mundo. E aqui você vai editando, tá? Então aqui tem um botão, por exemplo, para você colocar o link, seja do teu produto ou seja o produto que você está promovendo como afiliado. E aí você pode vir aqui e ir editando, mexendo. Se você quiser mudar alguma foto, por exemplo, você pode clicar aqui. E aí você seleciona a imagem. Então você pode pegar imagens do teu produto ou outras imagens que você tem para colocar no site e ir mudando. Isso aqui é muito legal porque você não precisa saber aí criar, ser designer para ter um site bonitão desse jeito. E aí você vai clicar em publicar quando você terminar ali as alterações ou quando você quiser ver como é que ele está ficando, tá? E aí você pode simplesmente clicar em cima. Tem pré-visualizar alterações no canto superior direito para você ver como está ficando o teu site. Site bonitão aqui, pronto com um clique, usando a estrutura da Hostinger, que é o que eu uso aqui na minha operação. Então eu quis fazer esse vídeo rápido para te mostrar como é muito simples você ter uma estrutura própria de afiliado ou você ter um site profissional para divulgar os teus produtos. Hoje eu utilizo a Hostinger, lembrando que tem cupom de desconto da Hostinger aqui embaixo na descrição desse vídeo. E eu não indico só para indicar da boca para fora. Eu indico porque eu utilizo a Hostinger há anos e eu adoro a hospedagem. Os sites são rápidos, eles já vêm seguros e o suporte deles é incrível. Fica aí essa indicação e eu espero que essa aula tenha te ajudado e que você consiga fazer muitos sites bonitos por aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o teu like e comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida ou se você quiser algum outro conteúdo específico para ajudar você aí na tua jornada. E a gente se vê no próximo vídeo.